Mais uma vez, a Universidade Estadual de Feira de Santana encerrou um vestibular sem o registro de ocorrências graves. De acordo com o balanço feito pelos peritos do Instituto de Identificação Pedro Melo, apenas houve casos ligados à falta de documentação. Problema sanado com a conferência das digitais dos candidatos nos três dias de prova. Foi bastante estranho. Hoje em dia está bastante divulgado a necessidade de você ter um documento de identificação, então as ocorrências diminuíram e a principal ocorrência foi falta de documento, por assalto, por perco, até por esquecimento mesmo. As pessoas sem identidade, foi feita a confirmação junto ao Instituto e tudo ok. Segundo a enfermeira Adge Santos, os candidatos atendidos apresentavam apenas mal-estar em decorrência do calor e da tensão emocional. A gente atendeu alunos com problemas gástricos, como enjoo, diarreia. Muitas situações estão relacionadas com o estresse que o aluno tem em vir fazer a prova. A gente atendeu um aluno que tem asma, não se sentiu bem durante a prova por conta do calor que está fazendo. E aí foi necessário que ele fizesse a prova aqui no posto médico. O quadro dele não foi grave, ele só teve o mal-estar mesmo por conta do calor, mas depois que ele começou a fazer a prova aqui, como a gente tem uma temperatura mais agradável por conta do ar-condicionado, ele ficou bem. A incidência de exclusões por atraso também foi baixa. Poucos candidatos que concorriam a uma vaga na instituição chegaram após o fechamento dos portões. Roniel Ferreira e Iréia Alves vieram da região de Bom Jesus da Lapa para disputar vagas nos cursos de Medicina e Direito. Mas neste último dia de provas, acabaram perdendo o horário. Eu estou fazendo Medicina, eu vi de Bom Jesus da Lapa. E se atrasou hoje por quê? Porque o conhecimento do ônibus. Eu peguei cedo o carro. Será que está um conhecimento muito grande? Ela está de prova. E você conseguiu ter um bom desempenho nas outras provas? Eu esperava que sim, agora eu perdi porque o ônibus demorou de chegar. Você chegou atrasado aqui no vestibular por conta do quê? Do ônibus. O carro do trânsito também. Cerca de 25 candidatos também foram excluídos por porte de celular e outros equipamentos eletrônicos. Segundo Maria da Cruz Oliveira, fiscal responsável pela detecção de metais no seu setor, alguns candidatos foram flagrados portando os aparelhos não permitidos pelo edital. No primeiro dia foram três exclusões por celular e no segundo dia foram duas. Uma porque o celular do candidato tocou e o celular estava dentro da mochila. E o outro por a bateria do celular e um relógio digital que estava no bolso do candidato. A fiscal de sala, Gesmaeli Lima, afirmou que os candidatos são informados exaustivamente durante a realização das provas sobre a necessidade de destacar a bateria e colocar o aparelho embaixo das carteiras. Quando distribuir o cartão de resposta, a gente orienta eles para colocar o aparelho, destacar a bateria, qualquer material similar, como relógio digital, colocar embaixo da carteira. Após a entrega dos cadernos, a gente também orienta novamente e depois o coordenador passa orientando novamente. Para o pró-reitor de graduação da Uefes, professor Rubens Alves Pereira, o porte indevido dos telefones, que foi menor nesta edição do processo seletivo, se dá mais por falta de atenção dos candidatos do que por tentativa de fraude. Eu atribuo não a tentativa de dolo, eu atribuo essas eliminações para o porte celular pela imprevidência mesmo dos jovens, dos adolescentes. São avisados de várias formas, em vários momentos, que devem desligar, que devem retirar a bateria para evitar serem surpreendidos, mas mesmo assim acontece. O pró-reitor destacou também que houve queda no número de abstenções em relação ao vestibular realizado em janeiro deste ano. Observamos uma redução de mais de 40% em termos de abstenção no vestibular. Tivemos pouco mais de 31% de abstenção em janeiro deste ano, ou seja, no processo 2013.1, e nesse processo 2014.1, realizado agora em dezembro, tivemos pouco mais de 18%. Avaliando positivamente o PROCEL 2014.1, Rubens Pereira afirmou que o desafio da universidade de agora em diante é estudar a viabilidade de continuar realizando o vestibular na instituição, já que o Enem passou a ser um requisito para o ingresso no ensino superior. Um primeiro aspecto mais geral é com relação à viabilidade ou não de continuarmos fazendo o nosso processo seletivo a despeito da grande adesão que está havendo em relação ao Enem, ao SISU. Eu acho que se depender da demanda, a universidade tem condições ainda de manter o vestibular, de manter o nosso processo seletivo no modelo atual. A migração, se houver, vai ser por uma outra decisão, por uma decisão mais, por uma avaliação maior, uma avaliação mais política e mais pedagógica da questão do processo seletivo.